Fala galera, hoje é terça-feira Dia de mandar mais um pagode da nossa live Pagode Mas antes da gente falar do pagode Se você tá curtindo os vídeos Deixa o like aí, pô Comenta também Você pode comentar qualquer coisa Vou te dar uma dica, comenta assim, ó Um Naimblastet Naimnaim Top Já foi, te dá outro bisu Você vai me seguir no Instagram Vai se inscrever no meu canal No Youtube Pronto, seremos felizes para sempre Ou não A música de hoje que eu vou estar mandando É a música Três Palavras É que você sabe É a versão que a gente Fez na nossa live Sociedade na Live Então, pra você que quer acompanhar E gostou do nosso arranjo Eu vou mandar aqui a música Três Palavras Na versão Sociedade do Samba Valeu? Então, partiu pro vídeo Vambora! Vou mandar! saudade, a gente vai mexer o meu amor e voltar e voltar, agora a palavra no sabor de te beijar, que te dá o som só no meu corpo pesada, no meu corpo aconselhado que eu quero te amar é que você sabe me aliciar que a vida vai me passar, amigurando me apaixonando tô de forma aberta se quiser pegar são três palavras voltando à casa é que você sabe me aliciar me aliciar maio vejo me pulo chcia vejo me aliciar me aliciar Só tens palavras, volta pra casa O amor, o amor, o amor, o amor O sabor de ti já é o que te nasceu O amor, o amor O sol, o meu corpo, o meu saldo O corpo, o nosso lar E ainda o peito não há Amor, o meu amor Me apaixonou São três palavras O corpo da casa Reconcessado e aliciado Toda minha vida não me ameaçou Amor, o meu tanto Me apaixonou Hoje como a terra se desabrigou E você já deixou O corpo, o meu amor São três palavras Conta pra casa São três palavras